Patch, drop the needle! Evoluiu! Laptic Sanders! Evoluiu! DJ Sanders, a referência em ritmos modernos Começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer Evoluiu! Pet more aggressive, 105, evoluiu, levantou o reparo que você nunca ouviu Evoluiu! Vibre mesa, má路 quer ver o crédito, o chapter não deixa mexer Pode começar desci Pode começar desci Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri